Certo bem, puz! Certo bem, puz para me pagar, eu não vou. Ah, você! Advocada não vai. Vamos abrir a delivery! Um guy, você fica forte! Susan Sleepy Paz Guimarãesipas Bande være BC O que é isso? O que é 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não é carnaval, vamos lá! Fiquei! Vamos lá!